Cabeça da cena Estamos hoje debatendo o papel dos pais como é importante e de alguma forma vamos falar um pouco mais na frente especificamente hoje também sobre a paternidade mais madura, avançada que é algo que se torna mais comum mas eu fiquei devendo retornar de imediato com o Alexandre Na verdade eu vou pegar um gancho do pastor Paulo na questão da ausência do homem do homem não estar cumprindo com o seu papel Eu já até citei essa estatística numa outra programação que eu participei Uma mulher quando se desperta para a obra de Deus e assume o compromisso com o reino de Deus 17% da família acompanha a mulher A criança quando assume um compromisso com o reino de Deus e se desperta para as coisas de Deus 3% da família acompanha Agora o homem quando se desperta e assume essa responsabilidade mais de 90% da família é influenciada Agora por outro lado existe uma complementação de papéis O homem tem uma responsabilidade O homem tem uma missão que não pode sobrepor a responsabilidade e a missão da mulher Então Hoje nessa vida moderna agitada que a gente vê e materialista a gente vê que muitos pais eles acabam querendo compensar a sua ausência do lar compensar o pouco tempo que eles têm comprando literalmente seus filhos Dando presente Você tem uma ideia Ontem eu estava no consultório e tinha uma criança que ela estava fazendo todo tipo de malcriação se jogando no chão berrando batendo na mãe e a mãe não tomava nenhuma atitude A gente vê isso muito comum É um sinal E se envolvear o que? Uma criança pequena? Exatamente Imagina daqui a pouco quando se tornar adolescente Então essa ausência de um papel mais efetivo na criação dos filhos gera esse nanismo psicológico gera essa essa distorção no comportamento de muitas crianças Sabe o que aconteceu? Essa questão da mudança da sociedade ela é muito clara você vê anos 30 anos 40 as pessoas andavam nas ruas você vê vídeos antigos está todo mundo de terno de chapéu vem os anos 50 e você tem um movimento muito forte nos Estados Unidos na música principalmente com Chuck Berry Elvis Presley o rock o rock James Dean então o Elvis vai rebolar na televisão ele vai soltar o corpo na televisão acompanha uma figura como James Dean que vende casaco de couro fumando cigarro os filmes da década de 50 traduzem uma sociedade que quer fugir da autoridade da repressão então isso acaba confundido como se pode até ter sido exagerado em alguns aspectos como se a autoridade fosse repressão e não é e aí vem anos 60 e anos 70 o flower power o hippie a droga o ácido o LSD então que é desanda mesmo e aí desanda mesmo na esteira disso o papel da mulher ele também vem se modificando e vem fazendo o o o paulão tava falando ah a minha mulher sabe no supermercado na minha casa é o contrário quem faz compra sou eu ou seja esse papel também se inverte dentro de casa quem vai ao supermercado na minha casa sou eu não é a Karen eu é que sei o que que eu tenho que comprar porque eu compro sempre o que a gente só não pode perder é que essa inversão moderna o homem poder fazer compra poder lavar louça a mulher poder ajudar isso só não pode ser confundido como mudança de funções do gênero que eu acho que nunca a gente pode perder e a questão exatamente e a questão da autoridade porque reprimir é uma coisa agora eu tava aqui falando esses dias a gente teve uma conversa aqui na tv sobre isso é eu posso gostar de alguém mas eu tenho que 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 chamar a atenção eu amo até porque gosto e amo eu amo as minhas filhas é igual essa mãe que não fez nada ela pensa que tá amorosa com o filho não, não está ela não tá preparando ele pra vida vamos fazer o seguinte senão o papo tá tão bom mas tem um depoimento nessa presença pra vocês vamos começar ela é um peixe para casa não tem um depoimento avião sem nadar aqui não é o seu lugar se o peixe para casa passa em coroa loucura o médico não é o seu lugar não é o seu lugar Música Música Top! Muito bom, muito bom Você é uma segura Não encara a câmera afinadinha Né? Se bem que a Karen também Nessa hora, os dois É artista também Aliás, a gente tem uma foto também Para te homenagear A foto do Paulo já está no ponto Colocou para mim, já estou pedindo aqui Mas vamos lá Porque tem a Mayla, que já é a filha da maturidade Exato E tem a Sofia, que é a minha filha mais velha Deixa eu só mexer com uma coisa que é bem pessoal, Paulo Eles estão me chamando logo Do vídeo do Alexandre, mas deixa eu só falar rapidinho Que de repente vale Já está a foto lá Ah, já está a foto? Ah, então está, lá está ela Minha look e minha cambook Oh, meu pai Linda, realmente A Sofia está com Aí essa foto, a Sofia acho que tinha 15 Ou 14 A Sofia está com 16 anos Trabalhando, é modelo E já está aí Deixa eu te fazer uma pergunta difícil, Paulo Você até É tão legal poder dizer E não estou dizendo que não teria acontecido Se fosse o caso Mas de repente até não Mas enfim, Deus é tão misericordioso Você hoje está na presença de Deus Sim Mas em outros momentos Você já teve assim uma vida muito maluca E a gente sabe que Você esteve com a Sofia E a mãe dela uns anos Depois vocês se separaram Então como é que é essa dinâmica de acompanhar Mesmo estando separado E ser um pai Porque a gente sabe que há realidade Eu me separei da Elisabeth A mãe da Sofia A Sofia tinha 5 anos de idade Era pequena Ou seja, na idade da Mayla E foi muito difícil Para mim É muito difícil você se separar Mas os adultos Eles se separam Quando é inevitável Que isso aconteça Mas você não se separa de muito Mas você não se separa Não existe ex-quilho De filho Não existe isso Então Eu assumi um compromisso comigo Antes de assumir com a Sofia Era de que Eu nunca me separaria dela Então eu sou um pai Extremamente presente Na vida da Sofia Sempre fui Bem, desde que eu te conheço Eu posso explicar Tu fala, fala, fala A gente sempre via ela Sempre fui Eu sempre fui Eu falo com a Sofia Todo dia Até hoje Legal, né? Bonito Parabéns, Paulo Parabéns E assim É o meu amor É Mas ele precisa ser Como a Mayla Mas ele Que bom, Paulo Também até bom ver você se emocionar Porque quem sabe Algum pai está assistindo A gente está distante Volte a ligar Reate esse laço É um laço tão importante Para o seu filho Tá bom, você se separou Às vezes está distante fisicamente É fácil de alguma forma Não, nem que seja pelo celular Pelo WhatsApp Pela mensagem Mantenha Tem que fazer isso Esse contato Então eu sei tudo Eu nunca deixei de saber Porque eu nunca deixei de ser pai dela Como eu sou da Mayla É igual Eu vi uma experiência parecida com o Paulo Fui casado quatro anos Fiquei divorciado seis anos E já estou no segundo casamento há quinze anos Então minha primeira filha Ela é fruto de um casamento que não deu certo Mas é uma pessoa muito bem sucedida Uma pessoa assim muito equilibrada Você conseguiu, Alexandre, manter esse vínculo Essa proximidade com ela? Eu não só consegui Mas eu fazia questão de ter Essa aproximação De ter a influência Dos meus conselhos E a minha filha sempre me viu como amigo Eu sou meio que da época Da geração pai McDonald Porque antigamente Quando os casais se separavam A guarda ficava integralmente com a mulher Hoje em dia a legislação Ela já está adaptada a essa nova realidade É uma guarda compartilhada Onde o pai Ele tem os mesmos direitos Ele tem Ele consegue visitar o filho E ter o filho consigo E ele tem que então lançar a mão E aproveitar isso Não deixar de lado A importância de usar o que você tem E ficar reclamando Vamos a outro vídeo Vamos lá Pai Nós te desejamos Um feliz dia dos pais Obrigada por ser esse pai Tão engraçado Vincalhão Amigo Um exemplo de pai Para nossas vidas Ele Nas noites Ele sempre lhe adianta Para mim A gente ora E isso é muito bom Para minhas vidas Muito obrigado Pai E eu também Todo dia que a gente Vai de manhã Para a escola A gente vai no carro Com ele A gente ora A gente glorifica a Deus Por mais um dia de vida Que o Senhor nos concedeu E pai Obrigada por ser esse pai Tão maravilhoso Que Deus nos proporcionou Muito obrigada Um feliz dia dos pais Os dois menores É tremenda Quer dizer O que mostra É um laço Que mesmo fruto De um outro casamento Ela permanece Integrada A nossa família De uma maneira plena E influenciando os irmãos E sendo uma benção Nas nossas vidas E aí aquilo que o Paulo falou O papel do pai É fundamental É com certeza É fundamental O papel da mãe Também É como que uma mãe Que tem a jornada dupla Hoje a gente vê também Pais com essa jornada O pai McDonald's Como você falou Que as vezes Você vai Então vamos blanchar Mas de assumir realmente E não delegar Ou não simplesmente abrir mão E perder Esse vínculo E trabalhar Digamos essa influência Que é importantíssimo Eu ouso dizer Insubstituível Claro que as vezes Um pai Vem a falecer Então outra pessoa É necessário Que alguém assuma De alguma forma Esse papel Eu me converti Quando eu vim trabalhar aqui Um ano depois De estar trabalhando aqui Um ano e meio Depois Você ainda foi meio loucão Um tempo Eu me converti aqui E uma das coisas Que me marcou muito Foi ao dirigir O Fabricação Que o Manga apresentava O Manga hoje é o meu pastor Foi uma pregação Que o Manga fez Que o Paulo Estava falando Dessa história do colo Ele estava contando Que uma vez o Luca Caiu O filho mais novo dele E Ele foi até o Luca Pegou o Luca Colocou o Luca No colo E mesmo Ele sentiu Que assim Que o Luca Tinha parado De chorar Por causa do tombo Mas ainda assim Ele quis ficar No colo do pai E essa pregação Me marcou muito Porque Foi como se Eu tivesse Entendido Ah isso é o amor De Deus Eu linkei Eu tenho direito Ao colo No colo Do Manga Ah tá É disso que esses caras Estão falando Quando eu sento aqui Para dirigir um programa Apesar de Bom Eu fui diretor Dos programas Do pastor Caio Fábio Durante cinco anos Verdade E mesmo assim Eu estava muito mais ligado Na questão Do posicionamento Das câmeras Técnicas Do que o que ele Estava falando Apesar de ter certeza De que tudo que eu ouvi Foi semeada Ficou aqui dentro de mim Para chegar nesse momento Em que Finalmente eu Ah É isso aí Eu também quero esse colo Eu também quero ficar no colo do pai Eu também tenho direito Eu quero me aquietar No colo do pai Confiar nele Relaxar nele Como Sofia e Mayla Relaxam no meu colo Entendeu A Mayla Que tá Assim A Sofia Dezesseis anos Ela resiste já Os filhos Você quer pegar Bracinho Já tem namorado Já tem namorado E tal Ou seja Aí a Mayla Ela ainda vem assim Vamos fazer mais uma surpresinha Vamos lá Oi pai A gente quer te parabenizar Por esse dia especial E te dar parabéns Porque você é um bom pai Porque você dá carinho E é isso Oi pai Parabéns Quer te parabenizar Porque isso é muito importante Para a gente E A gente Encina muita coisa Para a gente Sua vida Obrigado Parabéns Adolescente Agora é a carinha dela Foi difícil gravar esse vídeo Porque foi hoje de manhã Minha esposa sabendo que eu gravaria o programa Falei Mauro vai lá Convence eles a gravar Porque adolescente é mais complicado Para pagar mil Que negociação Nem fala Mas foi muito legal poder ouvir esse depoimento E essas fotos foram tiradas no mirante do Abaité Aqui na prainha no recreio Ai que delícia Foi interessante que esse passeio Foram os meus filhos que me incentivaram E eles queriam fazer o passeio comigo A minha esposa estava em casa fazendo a monografia E eles me incentivaram a passear Vamos lá E era um sábado de manhã Depois de uma semana puxada Querendo ficar em casa dormindo até tarde Eu falei, não, por eles eu vou Por eles Olha que valeu a pena Foi uma caminhada Fizemos uma trilha de meia hora de subida Depois uma hora para descer Mas valeu muito a pena Nós nos cansamos Mas olha que passeio bom, agradável Legal poder passar esse tempo com eles gostoso Paulo, a gente sabe claro que a situação econômica e financeira Ela tem um papel preponderante Mas a gente nunca pode, digamos assim Usá-la como desculpa Você disse, pronto Eu queria dizer de uma forma Mas pronto Você foi em cima da busca Porque eu me lembro Que isso que você fez com seus filhos Você construiu uma memória Exato Entendeu? E as memórias que eu tenho do meu pai Era ir nadar no rio Piracuama Que era um buraco Um lugarzinho de pedra Um riachozinho perto da nossa cidade Coisas simples, né? Coisas muito simples Se não tinha como chegar lá de carro Ia-se de bonde Tinha um bondinho que ia para lá Esse tipo de coisa assim Que quer dizer Não requeria praticamente recurso financeiro algum Entendeu? E a senhora não esqueceu Nunca Porque era aquele A gente implorava para ele E ele levava E como ficou na sua memória? Quer dizer, são pequenos gestos Pequenas atitudes É o tempo de qualidade Que o Gary Chapman fala Das cinco linguagens Que ficam gravadas na memória Para a vida Então você não tem que estar lá comprando um presente O tempo todo Não O Natal tem o seu momento O aniversário também tem O aniversário Mas acho que o principal é esse tempo Esse investimento Já estamos estourando Já tem que ter um bala Mas a gente volta com mais coisa boa Já já Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, 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 paz de Deus